Oi pra esse prato gente, farofinha de alho com coco, azeite de dendê, uma delícia, caruru, puro creme do quiabo, saborosíssimo, cheio dos temperos e um vinagretinho pra acompanhar, pelo amor de Deus, tudo vegano isso aqui hein pessoal, oi, oi, meu Deus Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida? E hoje eu vim fazer menino um caruru, já comeu caruru? É um refogadinho assim de quiabo, picadinho, cheio dos temperos, cheio dos sabores, prato típico baiano, e assim nunca fiz na minha vida tá gente, que até vi uns vídeos na internet, falei ai que vontade de comer um caruruzinho, aí comprei um quiabo e resolvi tentar fazer aqui pela primeira vez, um caruruzinho assim, hum gostosinho, receita pessoal, aquela coisa vai ser, vou seguir meu coração tá? Estão indo para a Bahia em breve, meninas, me aguarde, que vai inclusive ter conteúdo aqui de Bahia, aqui no meu canal, e ai já tô, entendeu? Já tô sentindo, já tô querendo, sabe? Um gostinho, um sabor Vou começar colocando uma água pra ferver, pra fazer um leite de coco, e pra fazer esse maravilhoso caruru, eu vou usar quiabos, eu contei, tem 24 quiabos aqui na minha mão, viu minha senhora? Cebola, dois dentinhos de alho, azeite de dendê, castanha de caju, e pasta de amendoim, o certo é usar amendoim sem casca, mas eu tô sem, ai eu tenho pasta de amendoim, vou usar pasta de amendoim, porque a pasta de amendoim nada mais é do que amendoim triturado, eu acho que vai dar certo E coco, pra fazer leite de coco, ou você pode usar o leite de coco também, eu no caso só tenho essa metade aqui desse coquinho, eu vou usar o que eu tenho, e ai eu vou fazer leite de coco Então eu vou começar pelo leite de coco, vou colocar uma aguinha pra esquentar, pra fazer o leite de coco normalzinho, do jeito que eu tô acostumada a fazer Pra fazer o leite de coco caseiro, eu faço quantidade de água assim, mais ou menos de zóio, mas é bom a água tá morninha, porque o coco tem uma gordurinha dele, que a água morninha ajuda a dar uma dissolvida melhor nela, ele fica mais gostosão Então eu vou dar uma picadinha nesse coco, só pra ajudar o liquidificador não sofrer tanto É gostoso picar um coco seco, meninas, já picou um coco seco? Nossa, é gostoso, tem uma firmezinha, mas ele também tem uma maciez, ai é saboroso, viu? Bota o coco no liquidificador, bota, completo com água morna, até passar uns dois dedinhos pra cima Bate bem batidinho Coa, tô usando aqui um paninho voal Coa, e ai você tem o seu leite de coco caseiro, olha que maravilha gente Ai eu sou muito fã do leite de coco caseiro, viu? Nossa senhora, espreme até a última gotinha disso aí, viu? Isso aqui é gold, e esse bagacinho eu vou reservar pra fazer uma farofinha com ele depois Agora eu vou picar o quiabo bem picadinho, e gente, nos vídeos que eu vi do povo fazendo caruru na internet A galera pica o quiabo na mão, assim, sabe? Corta em cruz, aí pica assim, sabe? Pica na mão Sabe aquele jeito que você põe um balde, senta na frente de uma TV e fica picando o negócio na mão? Mas gente, eu fui uma criança criadinha, leite com pera, e ai eu pico o negócio na tábua É meu jeito pessoal, eu queria saber de você, minha senhora, me deixa nos comentários se você é das pessoas que pica o negócio na mão Senta com o baldão, fica lá picando, que eu acho muito estilo gente, eu acho assim estilo Ou se você é que nem eu, criadinha, leite com pera, pica na tabuinha, me deixa nos comentários que eu quero saber, tá bom? E assim, eu não vou, o povo tira os rabinhos, eu acho que não precisa não tirar nada não, não vou tirar nada não Vou picar cada pedaço em três, mais ou menos, ou dois, que a ideia é ele ficar bem, bem picadinho, bem miudinho Você é usuária de quiabo na sua vida? Qual a sua relação com a baba do quiabo? Eu conheço muita gente que até gosta de quiabo, mas não gosta da baba do quiabo Eu entendo né gente, mas ao mesmo tempo, tão gostosinha, negócio cremosinho, puxa assim E a baba do quiabo, ele vem do excesso de açúcar que tem no quiabo Sabe o caramelo de açúcar que dá aquela puxada? Você é do time baba do quiabo, quero gosto, ou você é do time credo, não gosto? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu também quero muito saber Terminei de picar tudinho, olha que beleza que fica tudo picadinho gente, nossa chega de dar água na boca só de olhar E aí assim, a cebola eu vou picar meia, agora picadinha, pra refogar E aí a outra metade eu vou colocar num molho que vai batendo no liquidificador Um molhinho com as castanhas, com o amendoim, com tudo E eu vou picar também dois dentinhos de alho Ah, quem super me inspirou a fazer esse caru foi a Imagina Vegan Não sei se vocês conhecem o arroba dela no Instagram É um perfil de receitas veganas maravilhosa Ela grava com a filhinha dela, e tem uma receita muito linda E aí ela fez um caruruzinho, e aí eu fiquei tipo, nossa, aguada no caruru Mas eu tô fazendo uma receita mais da minha cabeça Pra repicar esse alho bem picadinho Aí essa outra metade da cebola, vou picar mais grosseira assim mesmo Vou botar no liquidificador As receitas que eu vi, a galera fazia esse preparado dos coisas picadinha E aí fazia um creme no liquidificador Que vai como base, leite de coco, amendoim Em geral o povo tava usando tipo, essa quantidade assim, coisa de uma xícara e meia de amendoim Como eu tô sem o amendoim, eu vou usar pasta de amendoim Como a pasta de amendoim já é triturada, processada Eu vou colocar equivalente a meia xícara de pasta de amendoim E aí vai também castanho de caju, a cebola E aí a galera usa o camarão seco Só que eu vou fazer sem o camarão seco Vai ser uma versão vegana aqui do caruru E não é nem porque eu sou vegana, né gente Eu falo aqui no canal, eu não sou vegana Eu ainda como vez ou outra, um negocinho ou outro que é de origem animal Mas menina, eu sou meio alérgica a camarão Eu não posso com camarão, eu fico todo bem encostando por dentro Eu até como assim, entendeu? Às vezes quando eu quero muito comer, eu tomo anti-alérgico pra poder comer o camarão Mas no caso, não vou tá colocando o camarão seco Mas se você quiser fazer assim a versão original, oficial Mete aí o camarão seco e seja feliz, tá? Temos aqui a cebola Vou colocar aqui uma colher generosa, caprichada Que eu acredito que deve dar tipo, quase meia xícara de pasta de amendoim Aí eu vou provando também, se eu sentir de colocar mais eu boto mais depois Vou colocar meia xícara de castanha de caju Tô usando a crua e ela não tá demolhada Pela receita que eu vi na internet, ninguém falou de deixar de molho Então não vou deixar também não Aí o leite de coco, eu acho que eu fiz muito Então eu vou colocar assim, ó Deixa eu medir, né? Vou pôr uma xícara e meia Aí se precisar de mais, depois eu ponho mais Provar como que tá Ai, gente, eu tô me cargando toda Ai, como gostosinho o leite de coco caseiro Aí eu boto tudo Mais um gole e pronto Eu não vi ninguém pôr no mão, mas eu tenho meia pimentinha de moça aqui na minha geladeira Que eu usei outra hora Eu vou botar aqui, ó E outra coisa que eu esqueci de falar nos ingredientes é coentro Vou jogar aqui assim, ó Deixa só o cheirinho já me dá um... E aí eu vou bater isso aqui bem batidinho no liquidificador e já volto Cinco minutos depois Ai, gente, tá batidinho Eu tô muito curiosa pra saber o gosto disso aqui Nossa, que sabor... Menina Sabor saboroso, assim Tudo bem que tem um sabor forte de cebola crua aqui também, que tá crua Mas nossa, nossa, gente, nossa Tá, então agora eu vou começar a refogar Primeiro que ele tá aquela tostadinha no alho Depois aquela tostadinha na cebola Aí depois eu jogo, dou a refogadinha no quiabo E depois a gente entra com o caldinho E vai ficar um delícia Então eu começo colocando as duas colheres de sopa de azeite dendê Se precisar de mais, depois põe mais E aí eu vou começar dando uma fritadinha no alho antes Pra ele dar aquela tostadinha Que solta aquele saborzinho gostoso Ai, nossa, o cheiro disso aqui, meu Deus do céu Muito gostoso Alho fritando azeite de dendê Pelo amor de Deus, gente É quando eu senti que ele já deu aquela tostadinha saborosa Vou entrar com a cebola Já falei várias vezes aqui, gente Mas essa panela está torta por conta de panelaço, tá, pessoal? Vou botar direito na próxima eleição Pra isso aqui não acontecer mais Agora já deu aquela refogadinha no amulente Vou entrar com o quiabo picadinho, belíssimo Minha nossa senhora, gente A minha boca está enchendo d'água Olha pra isso, gente Coisa linda Minha nossa senhora Aí eu vou deixar aqui uns minutinhos Só pra ele começar a dar uma suadinha Pra depois entrar com o líquido Vou deixar ele paradinho aqui um tempinho Momentos depois Aí, ó, já deu uma suadinha bacana Vou entrar com o cleme De sabor O que a galera fez que eu vi na internet Ficou menos cremoso do que esse meu Talvez eu tenha colocado coisa demais Pra pouco quiabo Mas ruim não vai ficar, né, pessoal? Dá aquela acertada no sal O que que é isso, Brasil? O que que é isso? Tô tendo um piripaque olhando pra isso E aí eu vou deixar isso aqui cozinhando uns minutinhos Eu vi no vídeo da Bela Gil Na receita de caruru da Bela Gil Que ela deixa até a sementinha ficar escurinha Mas os outros vídeos que eu vi na internet Ninguém falava disso Então eu vou deixar aqui um tempinho Até meu coração dizer chega Coloquei no fogo médio pra baixo Pra não correr o risco de queimar E agora eu vou tentar fazer bem rapidinho uma farofinha Pra acompanhar isso aqui E ficar assim o puro creme da delícia Botei fogo no mínimo Vou tampar Vou fazer uma farofinha rapidex Dá um joinha no vídeo, querida Vai se favorzão pra mim Me ajuda Aperta aí o botãozinho Não custa nada Viu? De tempos em tempos Eu venho, dou uma mexidinha Pra não colar no fundo da panela Pra farofinha Só peguei dois dentinhos de alho E dei uma laminadinha Aí peguei uma frigideira Vou colocar azeite de dendê mesmo Que daí já fica certo aqui Já fica tudo, né Todo mundo junto Vou colocar um pouquinho de azeite de oliva também Que eu acho que senão vai ficar muito dendezuda Se eu tivesse óleo de coco Eu colocaria óleo de coco Porque eu acho que o óleo de coco aqui Ia dar um grau Aí vou jogar o usalinho laminado Deixar eles darem uma leve douradinha Pra fazer essa farofinha de alho laminadinha Eu faço bastante aqui em casa Eu gosto de deixar o fogo mais baixinho Pra o alho não correr o risco de amargar Entendeu? Pra ele não queimar A ideia é ele dar uma desidratadinha Então deixa o fogo baixinho E fica mexendo E a ideia é você tentar laminar o alho Mais ou menos na mesma espessura Vou aqui, ó Acho que ele já tá começando Daquela douradinha Jogar o bagacinho do leite de coco Vou dar uma toscadinha together aqui Esse dendê maravilhoso, ó O coco já dá uma absorvida legal no óleo Vou colocar um salzinho Absolutamente ninguém Dois pontos Luísa, dois pontos Ai gente, eu vou colocar uma semente de abóbora aqui Que eu vi ali Eu falei, ai, vai ficar bonito Vou pôr um pouquinho E já vou entrar com a farinha de mandioca Tô usando essa aqui flocadinha Gostosa Talvez tenha colocado farinha demais E aí o fogo tá baixinho E aí eu vou ficar aqui esperta Deixando isso aqui dar uma tostadinha Sem esquecer do meu caruru Que tá ali do lado também Dando uma mexidinha Uma vez ou outra nele Meu coração me disse que o caruru já tava bom A sementinha não ficou marronzinha Que nem a Bela Gil falou Mas ele parecia tá cozidinho Já gostoso A farofinha também Quando eu ouço o barulhinho dela Meio... Assim na panela Sinto que ela já tá boa Já desliguei também E aí menina, provei Tá gostoso Mas aí eu senti de fazer um vinagretinho Pra acompanhar Porque tá bem gordurosinho tudo ali Rapidão Cebola, tomate Talvez um pimentãozinho Assim só pra dar aquele remate Então rapidex aqui ó Vamos de tomate Nossa, a faca já não tá tão afiada Achei que eu ia fazer Taf, 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 taf Expectativa, realidade A faca Botar meia cebola Uma bundinha assim de pimentão Pra dar uma corzinha Tira esses trecos aqui de dentro Pra não ficar rotando o pimentão Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal Se inscreve Seja bem-vinda Venha, venha Se inscreve Vou temperar com sal Vou gourmetizar com raspinha de limão Um pouquinho Só pra dar uma refrescância Suco de meia e limão Pitadinha de açúcar Isso mesmo, minha senhora Pitadinha de açúcar E mais um cadinho do coentro congelado E como a ideia desse vinagrete é quebrar A gordura do caruru e da farofa Não vou colocar azeite Vou deixar ele só assim Ficar um pouquinho de água aqui Opa, exagerei Nossa, exagerei na água Eu ia fazer uma graça com a câmera Mas tá bom Vai ficar bom Temos o vinagretinho Agora, menina Eu vou montar um pratinho Ai, gente Eu tô com tanta vontade de comer essa comidinha Meu Deus do céu Então, ó Vamos começar de farofa Essa cumbuca maravilhosa da do barro Que, nossa, as comidas ficam tão bonitas nela Caminha de farofa pra ela, acho Aí vem aquele caro lindo Meu Deus do céu Será que era melhor ter colocado caruru embaixo A farofa em cima? Nossa, chega um pouquinho de água Meu Deus do céu O vinagrecinho Ai Só pra frescar com a nossa cara Meu Deus Olha pra esse prato, gente Farofinha de alho com coco Azeite de dendê Uma delícia Caruru Puro creme do quiabo Saborosíssimo Cheio dos temperos E um vinagretinho Pra acompanhar Pelo amor de Deus Tudo vegano isso aqui, hein, pessoal Olha aí Olha aí Meu Deus Gente, temos Temos a cumbuquinha do sabor, hein Primeiro caruru A gente nunca esquece, não é não? Agora eu vou provar Pra constatar que deve estar uma delícia isso aqui Gente do céu Nossa Gente, assim, ó Se você nunca fez caruru na sua casa Não perca a sua oportunidade, viu, minha senhora Porque que sabor, gente Que sabor É assim É muita mistura de sabor, né E aí ele traz o negócio Fica um Chega a dar um treco, assim, sabe? A farofinha de coco Com azeite de dendê A semente da abóbora Trouxe uma crocancinha boa de mastigar Acertei aqui na decisão, viu? E o vinagretinho Quebrando toda essa gordurinha gostosa Saborosa Malemolente Envolvente O coco Do amendoim Da castanha Do azeite de dendê Aí vem o vinagrete Dando aquele limãozinho Que é uma gostosura Aquele tomatinho Hum 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 É isso, gente Arrasei Então é isso, gente O vídeo foi esse O prato maravilhoso do dia foi esse Espero que você faça aí na sua casa Se você não tiver algum ingrediente Improvisa Faz sem Faz com as coisas que você tem na mão aí Entendeu? Não encana com isso não, tá? E um beijo, querida Hum 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 Hum